Olá, Doramigos! A Netflix anunciou oficialmente que neste mês de novembro entrarão 23 Doramas antigos para o catálogo. A dona Netflix está arrasando, hein? Já está quase se tornando um Vick de tantos Doramas que tem lá. E é claro que nós, Dorameiros, adoramos, não é mesmo? Quanto mais, melhor! Então, já vim correndo contar pra vocês quais são estes Doramas. Os nomes dos Doramas vão estar aqui na descrição, mas acompanhe o vídeo pra você ver se algum deles te interessa adicionar na sua listinha ou não. Já se inscreve no canal e bora pra nossa lista! Primeiro é, Doutor Romântico vai ter duas temporadas. Bo Young Jo era um famoso cirurgião apelidado de Mãos de Deus no auge de sua carreira em um grande hospital. Repentinamente, ele desiste de tudo para viver em isolamento e passa a trabalhar com o médico da família em uma pequena cidade. Ele agora é conhecido como Professor Kim e refere-se a si mesmo como Doutor Romântico. Kang Dong-joo virou médico para ser alguém na vida. Depois de crescer em meio à pobreza, procura por pacientes VIP para atingir o sucesso que ele procura. Young Soo-joon é uma jovem cirurgiã assombrada por um erro do passado que tenta superar. Quando Dong-joo e Seo-joon conhecem o peculiar Professor Kim, suas vidas e carreiras nunca mais serão as mesmas. Os atores são Han-suk-kyu, Seo-ryu-jin e Yo-yoon-sok. Segundo é, Pinoshio. A idealista Choi-na enfrenta dificuldades quando se torna jornalista de TV, principalmente porque ela sofre de uma condição conhecida como Síndrome de Pinóquio, que faz com que ela tenha crises de soluços sempre que conta uma mentira. Seus colegas novatos são Choi-dao-po, cuja aparência desleixada esconde sua verdadeira memória afiada. Seo-bun-joo, um rico herdeiro que sempre tem tudo nas mãos. E Oh-yoon-hai, cujos conhecimentos de fangirls se tornam úteis para cobrir as notícias. Os atores são Lee Jong-suk e Park Shin-hee. Terceiro é VIP. É um filme coreano. Kim Gwang-gil é um desertor norte-coreano que chega à Coreia do Sul através do planejamento do NIS na Coreia do Sul e da CIA na América. Ele é filho de uma importante figura política, mas se torna suspeito de uma série de assassinatos. O detetive Chai-do sabe por intuição que Kim Gwang-gil é o culpado, mas o detetive e um espião da Coreia do Norte entram em conflito enquanto tentam levá-lo à justiça. O ator principal é Lee Jong-suk. Quarto é O Doutor Estranho. Park Hong foi criado na Coreia do Norte durante a maior parte da vida dele depois que seu pai, um cirurgião cardíaco, foi enviado para o país numa missão secreta e não conseguiu mais retornar para a Coreia do Sul. Hong se torna um cirurgião toráxico, assim como seu pai, e consegue escapar para a Coreia do Sul e passa a trabalhar no hospital da Universidade de Myung-wo. Enquanto tenta se ajustar à Estranha Vida Nova, Hong se vê envolvido no confronto com Hong Jae-jong, chefe do departamento de cirurgia, e ao mesmo tempo chama a atenção de Oh So-yong, noiva do Jae-jong e filha do presidente do hospital. A anestesista Han Seung-hye é muito parecida com Song Jae-hye, que é a ex-namorada de Hong na Coreia do Norte, a qual ele deseja que se junte a ele. O ator principal é Lee Jong-suk e Kang Sora. Quinto é Jardim Secreto. Uma dublê corajosa se vê ligada ao diretor executivo de uma loja de departamento de luxo depois que ele a confunde com uma famosa atriz. O arrogante Jo-won tenta esquecer sobre a sua gafe, mas ele não consegue tirar Han da sua mente. Quando ambos acabam em um restaurante chamado Jardim Secreto, na ilha de Jeju, eles acordam na manhã seguinte descobrindo que trocaram de corpos. Os atores são Ha-jong e Ri-un-bin. Sexto drama é Médicos. Yo-hye-jong teve uma infância dura e uma vida difícil. Por causa dos seus problemas, ela se tornou emocionalmente reservada e uma garota problemática na escola. Quando Hong-jong conhece Rie-jong, ele enxerga a inteligência por trás da fachada de Valentona e passa a guiá-la para que se torne uma grande médica. Agora atuando na residência de neurocirurgia de um grande hospital, Rie-jong trabalha com outros dois residentes. Os atores são Jin Hai-won e Park Shin-hye. O sétimo drama é Ha-jong, Jackie e Eu. Jang Hana se vê numa situação impossível. Hana trabalha como mestre e atriz num circo. Go Seo-jin é um chaibal de terceira geração e CEO do parque de diversões. Devido a um trauma de infância, Seo-jin sofre de transtorno de personalidade múltipla. Ele tem um lado com uma personalidade doce e ingentil com os outros e um outro lado que é frio e arrogante. Quando Seo-jin tenta tirar o parque da cidade, Hana luta para o manter e acaba se apaixonando tanto pelo lado rude de Seo-jin como o lado mais carinhoso. Os atores são Han-ji-min e Ryun-bin. Oitavo é A Última Imperatriz. O Suni é uma atriz musical com uma personalidade brilhante. De repente, ela se casa com o imperador Li-ryuki. Lá, O Suni enfrenta o poder absoluto do palácio e luta contra o poder. Enquanto isso, ela se apaixona por Nao-anshiki, que é o guarda-costas da família imperial. Nao-anshiki veio ao palácio para se vingar do responsável pela morte de sua mãe. Devido à morte da avó do imperador Li-ryuki, O Suni destrói a família real com a ajuda de Nao-anshiki e encontra o seu verdadeiro amor. Os atores são Jang-nara e Chojin-ryuki. O nono dorama é A Vida Secreta da Minha Secretária. Dom-min, que é um homem competente e lúcido que trabalha como executivo de uma grande empresa de telecomunicações. Esse rapaz inteligente não apenas reconhece as pessoas que encontrou apenas uma vez, mas também tem uma percepção para ler os pensamentos dos outros, até que é diagnosticado com cegueira facial. Gal-hê, secretária leal de Minha Enki, é uma mulher desleixada e um pouco descuidada que trabalhava para Minha Enki com toda sua dedicação. No dia em que é demitida de forma inesperada, ela presencia Minha Enki assassinando alguém que se torna seu braço direito. Minha Enki, que sofre de cegueira facial, confunde Gal-hê com Verônica Park, uma figura charmosa e influente na indústria cinematográfica. Se apaixona por ela, Gal-hê começa a fingir que é Verônica e, com o passar do tempo, até ela mesma fica confusa sobre quem ela realmente é. Mas Verônica descobre a vida dupla de Gal-hê e põe um ponto final nisso. Os atores são Kim Jong-kwang e Jin-ki-jo. O décimo drama é Sol do Mestre. Taegong Siu é uma mulher agradável que desenvolve a habilidade de ver fantasmas depois de sofrer um acidente e acordar de um coma de três anos. Seu chefe é um ambicioso e frio diretor executivo Jo Jong-won e adora dinheiro mais do que tudo no mundo. Mas enquanto o executivo arrogante aprende a confiar em sua funcionária, ele se apaixona por ela e também tenta salvá-la do seu assustador mundo de fantasmas. Os atores são Soji Sub e Gong Hyojin. Décimo primeiro drama é Liga do Fogão. Seiyong é a chefe mais jovem da equipe de gerenciamento do Dreams, um time de beisebol de porão. Ela é altamente reconhecida por sua perseverança e intensa paixão pela equipe. Um dia, Seiyong Su é apontado como gerente geral. Embora ele tenha trabalhado no campo esportivo, as equipes que ele liderou no campeonato eram impopulares e algumas foram dissolvidas após vencer a Liga devido às dificuldades financeiras de suas empresas controladoras. Esses dois se juntam para tentar levar o time à vitória do campeonato e se apaixonam no caminho. Os atores são Nang Gong Min e Park Yubin. Décimo segundo drama é Encarnação da Inveja. É de comédia romântica e drama. Fionari é uma garota do tempo de origem humilde. Ela consegue um contrato em regime de tempo parcial para trabalhar em uma conceituada emissora de TV. As logo percebe que passa seus dias cercada pela inveja alheia e enfrentando uma competição feroz. A vida de Nari fica ainda mais complicada quando ela se apaixona pelo âncora mais famoso da emissora Li Hua Xin e o melhor amigo dele, Go Jun Won, se apaixona por ela. Os atores são Go Jun Suk, Gong Hyo Jin e Go Kyung Piu. Décimo terceiro é Eu ouço a sua voz. Jang Hyesong é uma advogada descarada de língua fiada que diz tudo o que vem à cabeça. Quando ela chega ao ponto em sua carreira em que é difícil ter todo o entusiasmo no trabalho, ela se une a Chakua Mo, um defensor público e Park So-ha, que é um jovem de 19 anos com habilidade especial de ouvir os pensamentos das pessoas. Juntos, eles também devem enfrentar um assassinato com uma vingança pessoal que entrelaça todas as suas vidas. Os atores são Li Jun Suk, Li Bo Yong e Yeon Sang Hyo. Décimo quarto do drama é 30, mas 17. O Seori era uma jovem prodígio do violino de 17 anos que estava se preparando para um intercâmbio na Alemanha, mas um acidente de carro sério a deixa em um coma. Gong Hyo Jin, que causou o acidente, fica traumatizado e atormentado pela culpa do que causou. 13 anos depois, ele trabalha como cenógrafo, mas é isolado de todos ao seu redor. Quando Seori acorda do coma 13 anos depois, está no corpo de uma mulher de 30 anos, mas mentalmente ainda tem apenas 17 anos. Será que o Odin poderá ajudá-la a se ajustar ao seu novo mundo e aprender a viver e amar novamente? Os atores são Shin Hyesun e Yang Sejong. Décimo quinto do drama é Minha namorada é uma Gumiho. O covarde Daewong acidentalmente liberta uma Gumiho, uma lendária raposa de nove caudas da mitologia coreana. Enquanto foge aterrorizado, ele sofre uma queda quase mortal, mas a criatura poupa sua vida por gratidão e dando sua pérola de raposa. Tomando a forma de uma bela mulher, Miho obriga o assustado Daewong a ajudá-la a se tornar uma humana de verdade, mas os dois começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Os atores são Li Seong de Exin Minha. Décimo sexto do drama é No Mundo Novamente. Ae Song desaparece depois de um misterioso acidente. Doze anos depois, ele reaparece subitamente. Ele agora tem 31 anos, mas ainda tem a aparência e personalidade de seus 19 anos quando desapareceu. Ae Song se envolve romanticamente com Jong-won, que era sua amiga de infância. Os atores são Yeo Jing-go e Liyong Ri. Décimo sétimo drama é O Sacerdote Impetuoso. Enquanto investiga o caso de assassinato de um padre idoso, Kim Hai, um padre católico infame por sua grosseria e um detetive covarde Koda Yong, une em forças com Park Kyung-sung, que é uma procuradora bela e ambiciosa. Os atores são Kim Nang-gyu, Hone-li e Kim Sung-kyun. Décimo oitavo do drama é O Príncipe da Cobertura. O Príncipe Herdeiro Ligaki e seus três homens da Dinastia Chosun são transportados 300 anos no futuro para a Seul do século XXI, após a morte misteriosa de sua mulher, a Princesa Herdeira. Eles literalmente caem na cobertura de Baek Ha, que assume o controle do grupo de esquisitões. Quando Gak conhece a meia-irmã de Ha, Hong Sena, ele fica chocado quando descobre que Sena é muito parecida com sua mulher falecida e fica determinado resolver o mistério de sua morte. Com sua própria semelhança com o neto do presidente da empresa onde Sena trabalha, Gak assume a identidade do jovem Taeyong para se aproximar dela. Enquanto isso, o primo de Taeyong, Taimu, volta de Nova Iorque para contar que seu primo está desaparecido, mas fica chocado ao saber do retorno de Taeyong na empresa. Os atores são Lee Taesung e Han Ji-mi. Décimo nono do drama é O Nascimento de Uma Beleza. Sa Ji-mi está em uma situação desesperada. Sem ninguém a quem recorrer, ela procura Han Tai-re, que é herdeiro de uma grande empresa e está sofrendo com o coração partido. Com a ajuda de Tai-re, a mulher passa por uma cirurgia plástica e se transforma na bela Sara. Sara tenta se adaptar à sua nova vida como beldade, enquanto o ajuda Tai-re a curar seu coração partido. Os atores são Jo Sang-wuk e Han Ye-se-u. Décimo do drama é A Garota que Vê Cheiros. Choi Mogaki perdeu a irmã Eun-sol em um crime sem sentido, conhecido como os Assassinatos do Código de Barras, que ocorreu há três anos atrás. Devastado pela perda, Mogaki se torna um policial para tentar capturar o criminoso que ainda está à solta. Ele conhece o Ocho-rin, uma garota que sobreviveu ao ataque do mesmo criminoso, mas que perdeu a memória. Desde então, ela adquiriu a estranha habilidade de visualizar cheiros. Eles, então, vão trabalhar juntos para capturarem um assassino do Código de Barras e curarem suas feridas. Os atores são Park Yo-chun e Shin-se-kyun. Vigésimo primeiro é Yong-po. Kim Tae-ryon é um residente do terceiro ano de medicina e ele precisa de dinheiro extra para pagar o tratamento de diálise renal de sua irmã mais nova. Para conseguir dinheiro, ele aceita doações monetárias da família dos pacientes. Ele também tem um trabalho secundário e tem um apelido, Yong-pao. Tae-ryon se torna o alvo da polícia por estar tratando bandidos perigosos de uma gangue. Mas quando o cirurgião-chefe descobre que ele está fazendo horas extras, Tae-ryon se tornará o responsável pelos pacientes da ala VIP dentro do hospital. Os atores são Jo-won e Kim Tae-ryon. Vigésimo segundo dorama é Você é Linda. Go Minan tem em boa aparência um lugar numa boyband de ídolos adolescentes e milhares de fãs. Mas quando uma cirurgia plástica se torna um fracasso, ele é forçado a ir aos Estados Unidos secretamente para consertá-la. O gerente da banda pede à irmã gêmea de Minan, Miniu, para se passar por Minan e assumir seu lugar na banda. Enquanto ela tenta fingir ser um rapaz para os outros membros da banda, Miniu causa problemas no grupo, pois alguns dos rapazes sabem sua verdadeira identidade e outros não. Os atores são Li-hon-ki e Park Shin-ri. Vigésimo terceiro dorama é O Uki do Amor. Do outro lado da Rua do Hotel de Seis Estrelas se encontra um pequeno restaurante chinês. Chiu-seong, o dono, inicialmente assumiu o restaurante como o intuito de fornecer um local de trabalho para seus ex-companheiros de prisão. Um dia, um homem e uma mulher cujas vidas viraram de ponta cabeça do dia para a noite visitam Chiu-seong. Um ex-chefe de cozinha, Seo-pong, e uma herdeira falida, Sai-wo, estão precisando da ajuda dele para que possam se recuperar e ele oferece ajuda aos dois. Os atores são Jung-hye-won e Li-joon-ho. Doramigos, esses são os 23 doramas antigos que entrarão no catálogo da Netflix. Todos são coreanos e vou deixar os detalhes aqui na descrição do vídeo. Me conta aqui se já tem algum que você se interessou em assistir e qual deles você já viu. Não esquece de se inscrever no canal e deixe seu like para receber mais vídeos de doramas. Beijos doramanáticas, até a próxima! Tchau!